Bem no meio do sertão O leão se mandou porque ele cansou de me arrebentar Fui crescendo tipo bicho, vivendo em meio sertão Eu gostava de abrir o peito pra provocar o leão Quando eu abri o peito ele gostava de ouvir Se aproximava do rancho para poder conferir Rondando a volta do rancho ficava me redossando De maneira que ele urrava parecia desafiando Me criei ali pescando, caçando e juntei pinhão Sempre seguia o meu rastro como se fosse um pão Na trajetória de volta vinha sempre o rando baixo Pra ver se eu desafiava pra uma peleia demais Seguia sempre o meu rastro por todo lugar que eu via Quando eu entrava no rancho o rava forte sumia Sempre que abria o peito ele já vinha correndo Prestando bem atenção no que estava acontecendo Pra prosseguir meu destino abandonei meu sertão Quando fui embora deixei meu rancho e o velho leão Da pera do rancho dizem que ficou mal assombrada E o velho sempre o rando mas ninguém avista nada Pra prosseguir meu destino abandonei 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 meu destino abandone Tchau, tchau.